A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Bom dia, doutora. Como está o decorrer desse pleito hoje aqui em Itapes? Conclamamos, eu na condição de promotora de justiça eleitoral, a todos, a virem para a rua votar, exercer o mais absoluto direito de cidadão que temos, que é o exercício da democracia. Estamos aqui na rua, a doutora Débora Juíza e eu, objetivando garantir o livre exercício de voto dos cidadãos da nossa comunidade. O dia está transcorrendo relativamente tranquilo, certo? Estamos tendo algumas ocorrências que estamos verificando no local. Estamos percorrendo os locais de votação, orientando presidentes de mesa, de sessão, passando algumas orientações aos candidatos também e eleitores com relação a dúvidas que estão surgindo. Doutora, a nossa 84ª zona eleitoral abrange também em Sentinela do Sul e Serro Grande. Como é que uma promotora, uma juíza eleitoral para cuidar de tudo isso, se por acaso está ocorrendo alguma coisa em Serro Grande, como é que é o procedimento da promotoria? Exato. Nós temos fiscais da Justiça Eleitoral trabalhando pelo interior, certo? Nós estamos nos desdobrando no dia de hoje. Agora, de manhã, estamos aqui na cidade de Itapes, à tarde vamos fazer o circuito do interior também. Retornaremos, enfim, estamos circulando por todos os locais de votação da 84ª zona eleitoral. Eu disse e repito aqui que os fiscais da Justiça Eleitoral hoje são os nossos olhos e os nossos braços por todos os locais de votação. Então, eles são servidores públicos, eles são autoridade, as orientações que sejam repassadas por eles devem ser respeitadas e eles vão nos relatar, assim como os presidentes de mesa e os fiscais de sessão também, vão nos relatar as intercorrências, o que não puder ser resolvido no momento. Posteriormente, vão ser tomadas todas as providências legais e judiciais cabíveis com relação às ocorrências registradas. Legenda Adriana Zanotto